O Flamengo se prepara para o jogo de volta contra o Fluminense pela decisão do Campeonato Carioca no domingo, 9 às 18h, no Maracanã. O rubro negro defende a vantagem no placar, uma vez que abriu 2 a 0 na partida inicial da grande final, e entra em campo para defender o que pode ser o primeiro título da temporada flamenguista. No entanto, notícias não muito boas chegaram à comissão técnica de Vitor Pereira neste sábado, dia 8. Acontece que Arturo Vidal deu entrada em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro, no início da madrugada, por volta das 0h50, apresentando edema, dores e infecção no cotovelo esquerdo. No atendimento, Vidal relatou que o quadro de dores na região teve início há dois dias, aproximadamente. De acordo com o jornalista Guilherme Pinheiro, do canal Fasueiro, o volante recebeu antibióticos que combatem infecções ósseas e na pele, mas a medicação não teve o efeito esperado e Vidal apresentou piora progressiva, mesmo com o uso do antibiótico. O chileno de 35 anos deu entrada no Hospital Samaritano assistido pelo médico Fernando Bassan, um dos integrantes do Departamento Médico do Flamengo. O jogador iniciou tratamento endovenoso, aplicação na veia, e ficou no hospital, pelo menos, durante toda a noite. Sendo assim, é improvável que o atleta esteja à disposição de Vitor Pereira para o clássico diante do rival tricolor. E no momento são estas as notícias do Flamengo. Até a próxima Nação Rubro Negra.